Bom meninas, hoje a faxina vai ser aqui no quarto da Laura, tá? Já vou começar aqui rapidinho mostrando pra vocês como está o quarto dela. O berço dela tá assim, tem aquelas roupas ali que eu lavei ontem, que eu vou passar mais tarde. A cama dela eu lavei o lençol também ontem, aí não coloquei porque eu ia faxinar hoje, então quando eu terminar é que eu vou forrar a cama. Tá? A cama dela, que na verdade essa não vai ser a cama dela, gente. Quando ela estiver dormindo na cama, eu vou comprar uma outra cama, porque essa cama já tem há bastante tempo aqui no apartamento. Antes mesmo da gente casar, já fazia muito tempo que já se tinha essa cama, então eu continuei com ela pra deixar pra visitas, essas coisas assim. No tempo do meu resguardo mesmo, a minha mãe passou 15 dias aqui em casa, e foi nessa cama que ela dormiu, quando as priminhas da Laura também vem aqui que ela dorme. Então tem ajudado bastante, né? Trocar a Laura, eu não comprei cômoda nem trocador por conta disso, por conta que já tinha essa cama aqui, então eu sempre troquei ela aqui e me ajudou e me ajuda bastante. Então por enquanto tá essa cama aqui, mas quando eu for trocar, eu vou trocar por uma daquelas que tem a cama embaixo, porque daí ela dorme na cama em cima, chega uma visita, uma priminha dela ou alguém dorme na de baixo. Então tá ali os brinquedos dela. Aparentemente parece que tá tudo organizado, até que não tá bagunçado. Mas mesmo assim tem uma poeirinha ali, então eu vou retirar tudo, vou aspirar, tá? Pra limpar, porque já faz um tempinho que eu não tirei esses brinquedos pra limpar, aspirar ali. Eu vou aspirar também aqui, ó, em cima do guarda-roupa dela, tá certo? Eu vou também tirar esses brinquedos que ficam aqui, velocípte, bicicleta, carrinho. Então eu vou tirar todas essas coisas aqui pra poder dar uma boa aspirada e passar um bom pano, tá bom? Então eu vou correr, porque a Laurinha tá ali dormindo. Vou mostrar ela lá pra vocês. Bom, meninas, como sempre, a Laura tá aqui no sono da beleza dela, no sofá, tá? Tomou banho, comeu e dormiu a minha princesa. Então vamos deixar de blá blá blá, porque o quarto da Laura eu só consigo arrumar quando ela está assim, ó, dormindo. É o único lugar da casa que eu só consigo arrumar se ela estiver dormindo mesmo, porque senão eu não consigo. Então vamos correr lá pra faxina do quarto dela. Tchau. 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 Aspirei em cima do guarda-roupa E limpei ele por fora também Tirei o tapete de emborrachado E coloquei esse aqui da bonequinha Pra combinar mais com o fogo da cama O chão tá bem limpinho E ficou assim, gente E os produtinhos que eu usei pra limpar aqui o quarto da Laura Foi simplesmente esses três aqui Eu usei essa misturinha de álcool com vinagre Foi com que eu limpei todos os brinquedos dela Todas essas coisas aqui Foi com isso que eu limpei Aqueles ali também Do carrinho Eu limpei com essa misturinha O guarda-roupa também eu limpei com essa misturinha O berço dela também eu limpei com essa misturinha Certo? Então eu limpei com essa daqui Passei o pano com esse que eu já ensinei pra vocês, né? Esse desinfetante E por último coloquei aquele cheirinho de casa Que já tem vídeo aqui no canal Ensinando esses três produtos aqui que eu usei, tá? Então é isso, meninas Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal Se inscreve aqui abaixo no nome inscreva-se, tá? Pra você receber notificações assim que eu postar um vídeo no canal Deixa o teu comentário Deixa o teu joinha que é muito importante, né Laurinha? Deixa o teu joinha aí pra gente É um forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye, meninas Manda beijo pra elas, filha Diga Fui 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 Fui